Eu não assisti ainda o clipe, só pra reagir, você acredita? Você não assistiu também? Não assisti, esqueci. Tá, vamos lá. Conheçou a Renita. Ai, que rosto bom! Cadê tu? Aqui! Eu? Ai, que linda, ó. Ai, obrigada. Não, o vídeo é aqui, gente. Você tá na encerrada aonde? Ai! A gente sabe que hoje é um prédio, não sei o porco. Olha essa raiva aqui. Nossa, que linda, que raiva. A gente gravou isso no Brasil. Uns pedaços no Brasil. É? Sério? Gravando aqui. Diara! Ai, que linda. Então, eu tinha que cada hora vai ficar do seu raiva e gravar também. Ah! Começaram a gravar que horas? A gente começou a gravar 3h20 da manhã. E a gente terminou a tarde. Tudo errou? Juro. Ai, que lindo, que tal! Não sei se vocês repararam assim, mas as roupas tem a cor do... A cor do... Da raízes. Deu pra... Reparar, né? Lógico. A gente acordou 3h20 da manhã. Aí foi todo mundo lá pro cabelo e maquiagem. Quatro horas. Tava todo mundo no set. É. Tava muito frio. E a nossa roupa é tipo um shortinho. Um tempinho. Ela é transada, porque ela tem um torre. Aí aqui é tudo transada. Se sim, sai. Aí vem os shortinhos, hein? Gata. Que os adiante é essa menina. Se calabar, mas é isso, né? Voltando ao clipe que eu tô aqui nervosa. Que resenha. Gente, olha meu cabelo voando. Não, vou voltar essa cena que eu quis ver. Vou voltar, porque meu cabelo voa. Meu cabelo voa. Ele foi assim, ó. Adorei. Meu cabelo enroscou, meu cabelo. Aí, ó. Ó, 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 ó. Caraca, olha isso. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Nossa, Anny. Nossa, que legal. Acho que era aqui, ó. Senegal, Índia. Quando eu servia, amor, nós íamos fazer figuração. Não, tá? Olha o Japão aqui na baladeira. Olha isso. Olha o Christian. Olha que lindo. Então, assim, a gente tá num lugar que tá tirando todo mundo olhando a raiz. Ai, que maluco. Que bom, amigos unidos. Ai, que linda. Ela é muito linda. Ela é muito linda, a cena. Não tem rogão, hein? Ei, ei, ei. Só dá... Du, 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 du. Agora, Soruclige, tá top. Tá top. Muito lindo. Muito lindoeza. Olha, orgulho do meu povo. Não oferece só vocês juntos. Aforece vocês em cada um de raízes de vocês. Mostrando a cultura de vocês, tá? Eu não consigo te ler pra vocês. Ai, gente, mas de verdade, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.